A Praça dos Leões, no Porto, encheu-se de estudantes na cerimónia de recepção aos calouros, alunos da Academia. Os calouros tiveram direito à visita guiada pelos locais mais emblemáticos da cidade. Jéssica faz parte dos 4.130 alunos que entraram na Universidade do Porto. Veio à cerimónia de boas-vindas e está ansiosa por começar o ano. Tenho muitas expectativas sobre a praxe, não faço ideia mesmo como é que será. E acho que a vida académica vai começar de uma maneira um bocadinho agressiva, mas acho que vai ser diferente. Eu estou muito nervosa com esta nova fase, mas ao mesmo tempo estou muito empolgada e só espero que corra tudo bem. Entrei, por isso espero fazer novos amigos e criar novas amizades. E novos amores? Isso logo se verá. Entrar no ensino superior é uma fase marcante para os estudantes. Sebastião Azevedo recorda o primeiro ano como aluno de Ciências da Universidade do Porto. E certamente que foi com muita expectativa, com alguma emoção, com algum receio. Embora fossem tempos difíceis, estávamos em período de ditadura, tivemos um problema com a polícia logo nos primeiros meses, de maneira que não foi fácil. Os novos alunos concordam numa coisa. Para o sucesso da vida académica, estudo e diversão andam de mãos dadas. Aprender, não é? Que é para isso cá vindo, mas também divertir um bocado, não é? Precisamos de responsabilidade, ou seja, conciliar bem os estudos e a diversão por causa. De dia sou estudante, de noite sou casa nova. Uma coisa é a vida académica, outra coisa é a vida com as raparigas. E não se juntam as duas de vez em quando? Não, não, as duas não se juntam. Candidatos de todo o país escolheram o Porto para estudar e viver. Mudar de casa preocupa os pais. Ou ela não estar habituada a estar sozinha, a viver sozinha. E aqui é um sítio muito movimentado, vai ser um bocadinho complicado. Sempre ter cuidado nos sítios onde passam, os colegas. A droga é o pior que pode existir, neste caso. O óbvio, para já as que não bebem, só água. À minha frente, pelo menos. Os caloiros tiveram direito a música ao vivo, um kit de estudante e a uma visita guiada pelos espaços turísticos da Invicta. Há uma...